O que faço eu, se ele tem o teu beijinho? O que faço eu, se ele tem onde eu te encontrar? O que faço eu, diz mal ao teu reto amar? Diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu bate do coração? Eu não pareço, eu não pareço. Como é que o pior que bate ganhão, de princesa branca e de jajau? Eu não pareço, eu não pareço. Como é que agora? Não, eu não. Eu juro, eu não entendo a vida, parece coisa do mundo cheira. E se for, quero isso feliz, eu quero a minha amor. O que faço eu, se ele tem o teu beijinho? O que faço eu, se ele tem o teu beijinho? O que faço eu, se ele tem onde eu te encontrar? O que faço eu, diz mal ao teu reto amar? O que diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava de coração? Eu não pareço, eu não pareço. Como é que o pior que bate ganhão, de princesa branca e de jajau? Eu não pareço, eu não pareço. Eu não pareço, eu não pareço. Eu não pareço, eu não pareço, eu não pareço. Eu não pareço, eu não pareço, eu não pareço. Eu não pareço, eu não pareço. Eu não pareço, eu não pareço, eu não pareço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto